Olá, meu nome é Luiz Gustavo Haas, eu sou presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte e gostaria por meio desse vídeo desejar ao meu amigo e também membro da Abragesp, Marcos Farber, todo sucesso no seu novo empreendimento, a Farber Marketing Esportivo. Ótimos projetos para você, Marcos, e grandes resultados nessa nova caminhada. Grande abraço! Marcos Farber